Música Qualquer que seja o caminho que você escolher, busque a felicidade durante a caminhada. A felicidade não é o destino, não é um ponto de chegada. A felicidade é uma jornada, por isso pode e deve fazer parte da sua rotina. Não pense na felicidade como algo que só acontece em grandes momentos ou em ocasiões especiais. Aprenda a cultivar e reconhecer a felicidade nas pequenas coisas, nas situações mais banais. Afinal, são essas situações que preenchem a vida. A vida não é feita só de grandes acontecimentos. Não ache que só será feliz quando a sua vida estiver livre de problemas e quando todos os seus sonhos forem realizados. Isto pode lhe causar uma grande frustração. Pense que a felicidade é uma escolha diária. É o modo como você leva a vida diariamente e não uma recompensa que só vai chegar depois de tudo. Aproveite todos os momentos da vida para ser feliz, pois eles são únicos. Aproveite-se e 15 meses ativos.